Qual é o número cuja soma de sua metade com sua terça parte é 5 unidades menor que ele? Bom, pessoal, aqui nós temos que entender um pouquinho da linguagem algébrica, né? Então, passar da linguagem matemática para algébrica. Bom, se a gente não sabe qual é esse número, vamos ter que chamar de alguma coisa. E, geralmente, a gente chama de x. Eu vou chamar, então, aqui o meu número de x. Então, esse aqui vai ser o meu número. Então, x é o número. Bom, agora é o seguinte, então. Nós temos aí que a soma da sua metade, então, metade desse número que eu chamei de x, x sobre 2. E aí, nós temos uma soma com a sua terça parte, então, x sobre 3. Tudo isso aqui é 5 unidades, então, é igual a 5 unidades menor que ele. Então, x menos 5. Está aqui a nossa equação montadinha. Agora, temos que resolvê-la. Eu vou resolver aqui de uma maneira, sem tirar aqui o mínimo múltiplo comum. Eu vou trabalhar com frações equivalentes, tá? Então, vamos multiplicar aqui, ó. Eu vou multiplicar aqui por 3. E aqui, eu vou multiplicar por 2. Porque daí, ó, nós temos 6 e 6. E precisamos de denominadores iguais, né? Nós temos soma de frações. E se eu fiz isso aqui, eu vou fazer aqui também, ó, em cima. Tá? Fiz embaixo, faço em cima. E aqui também, ó, multiplico aqui por 2 também. Então, nós temos 3x em cima, mais 2x. E olha só, nós ficamos com os denominadores 6, né? Então, eu vou colocar uma fração toda aqui e vou colocar um denominador só. Porque o denominador aqui já é comum. Então, nós temos 6 aqui nos dois. Igual a x menos 5. Bom, agora, vamos multiplicar aqui em x, pra ficar mais fácil. Então, aqui eu vou completar com 1. E eu vou fazer, ó. Então, 3x mais 2x vezes 1. Vai dar 3x mais 2x. Igual. Então, eu fiz essa parte aqui, ó, vezes 1. Agora, eu vou fazer o 6 vezes x menos 5. Então, fica 6 vezes x menos 5. Coloquei um parênteses aqui, ó. Porque nós temos, ó, dois termos pra multiplicar. Então, nós temos 3x mais 2x. Igual a 6x menos 30. Cuidado, então, ó. Aqui nós temos uma distributiva. Bom, aqui, ó, 3x mais 2x, 5x. E esse 6x, pessoal, já dá até pra passar aqui pro outro lado, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Menos 6x. Porque temos que isolar, ó, os termos semelhantes. Então, x pra cá. E pra cá, nós ficamos com menos 30. Então, 5x menos 6x vai dar menos x. Menos x igual a menos 30. Não podemos ter valor negativo, né? Na frente aqui do x. Então, eu tenho que multiplicar toda a minha equação, ó, dos dois lados da igualdade por menos 1. Pra que esse x aqui fique positivo. Então, fazendo isso, ó, nós temos x positivo. Só que aqui também muda, ó. Ficou 30 positivo também. Então, essa aqui é a resposta. Então, esse é o número. Então, é a alternativa aí. A correta. Se você gostou, segue pra mais dicas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.